MÚSICA Se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações também para você não perder nenhuma novidade. Hoje a gente vai enfrentar os perigos aqui da área vermelha, mano. A gente vai lá na floresta do Quebra-Vento, beleza? A gente precisa encontrar ali o general da floresta e tal. A Liga do Comércio ordenou que você obtivesse dois cogumelos Amber. Dizem que este artefato é a fonte de poder do Guardião da Floresta, um bandido extremamente perigoso do Quebra-Vento, beleza, galera? Então é o seguinte, é muito fácil mesmo fazer esta missão, mano. Eu estou com alguns itens aqui para poder estar fazendo este mapa, vou mostrar para vocês. É muito fácil, tá? Só que é o seguinte, galera, eu gravei este vídeo, era 3 horas da manhã, então eu não consegui fazer ali a dublagem junto com o vídeo, tá? Então eu gravei o vídeo primeiro fazendo o procedimento e depois agora eu estou fazendo a dublagem aqui por cima do vídeo, beleza? Então é o seguinte, vamos lá logo para o Quebra-Vento que tem um segredo para você poder estar procurando aí. Olha os itens que eu estou levando aqui, itens bem básicos mesmo, tá? Uma arminha ali, algumas coisas para poder estar enfrentando alguns inimigos que aparecerem. Então vamos entrar aqui e se bora! Bora! Hora do show! Chegamos aqui, galera, é o seguinte, ele vai estar aqui nesta parte de cima. Neste momento aqui eu não sabia aonde estava ele, tá? Eu estava procurando ele no mapa para poder trazer para vocês, eu não sabia. Então essa primeira tentativa aqui, eu meio que não sabia onde eu procurar ele. Eu sabia que ele estava no mapa, mas não sabia onde. Então ele fica nesta parte aqui esquerda, tá? Na parte de cima do mapa, ele sempre vai ficar aqui perto desta casinha ali, beleza? Vou fazer a eliminação aqui dos zumbis rapidamente. Pode ver que eu estou com... Mano, essa arma aqui eu ganhei, tipo, fazendo evento, tá? Muito fácil, nenhuma dessas armas aqui eu ganhei. São roupas básicas, pode ver que eu estou com atadura ali muito simples, beleza? Então são coisas assim bem básicas para a gente poder estar vindo aqui, não precisa de muita coisa não. Ó, já veio ali um inimigo, eu vou fazer a eliminação dele. Tem que tomar cuidado com isso e tal, porque esses caras eles aparecem do nada, tá? Deixa eu já fazer a eliminação aqui, pode ver que eu estou com a lança, ó. Foi feita a eliminação dele rapidamente. E galera, você está gostando aí da gameplay, cara? Eu peço muito aí, sua ajuda, cara. Deixa o techzão no vídeo aí, mano, não. Fala um joinha, beleza? Para o conteúdo ser relevante aí e esperar eu trazer mais conteúdos aí para vocês. Fico muito feliz de vocês estarem gostando ali e tal. Eu vou vir aqui, pode ver que tem um altar ali, só que não é ali, beleza? É, vou fazer a eliminação aqui do lobo. Que nem eu mencionei, é, eu estou fazendo a dublagem aqui. Eu não sabia que o general, pode ver que era ele, o pontinho, era ele ali se mexendo. Eu não sabia que era ele, tá? Então quando você aparecer essa missão aqui para você fazer, é só você vir direto para cá, mano. Que é sucesso, cara. Olha lá, ele vindo ali, ó. Tá vendo? Eu ainda não me toquei disso, não estou sabendo. É da hora você ficar assistindo aí o que você fez anteriormente. É... A primeira vez é sempre assim, né, galera? A gente não sabe muito bem o que fazer. Por isso que quando eu aprendo, assim, alguma coisa, eu já trago aqui para vocês as novidades, tá? Para... Porque é muito importante, porque como eu tenho dúvida... Olha lá, ele lá, ó. Como eu tenho dúvida, aí que eu fui ver que era ele, ó. Ele tem dois, quase três K de vida, beleza? Só que é bem facinho mesmo de matar, mano. Ele tem um arco e flecha. Olha o que eu vou fazer. Eu vou esperar ele regressar para cá. Ele fica andando, né, indo para lá e para cá. Ele vai voltar. Eu estou com uma arma ali de longo alcance. Arco e flecha mesmo, ó. Beleza? Atirei nele. Só que é o seguinte, mano. Olha, já veio um zumbi ali, só que aí eu mosquei. Não faça isso que eu fiz. Atrai ele para o canto do mapa. Beleza? Pode ver que eu vou fazer a eliminação dele ali, ó. Ele caiu. Beleza? Quase morri aqui, cara. Ai, mano. Corre, bichola. É doido. Eu quase saí. Eu ia sair do mapa, mas a metadura acabou. Eu não queria gastar a minha balestra aqui para matar ele. Mas pode ver que foi até fácil. Beleza? Vou comer aqui. E olha o erro que eu cometi, galera. De ter feito a eliminação do general ali naquela área. Por isso que eu falei. Você tem que arrastar. Mate esses zumbis ali para não te dar problema. E arraste ele para lá. Porque, olha lá, ó. Você é burro. Caramba. Ai, caramba. Deixa eu sair. Agora eu vou sair aqui do mapa, porque eu não estava esperando por isso. Voltei, beleza? Peguei umas curas aqui das mensagens. E outra coisa, ó. Agora eu vou precisar fazer eliminação aqui desse zumbis, ó. Se eu tivesse atraído o general aqui para este lado aqui, ó. Eu não enfrentaria este problema. Então, se caso você não tiver arma ou alguma coisa, cura, essas coisas, isso será um problema, tal. Não faça isso. Atrai o zumbi para lá. Fica de boa. Mas só que a gente conseguiu dar um olé nele. Pode ver, ó. Se liga. A gente conseguiu dar um olé ali no agulhão. Tá ok. Ele ficou lá para trás. O carnudo também. E essa vai ser a minha chance para poder estar removendo ali o item. Pegando ali aqui. Vamos vasculhar, beleza? Olha lá, conseguimos aí, mano. Um já foi, tá? Um item aí já foi adicionado ao PDA. Então, conseguimos aí com sucesso. Agora vamos em busca do segundo. Tem uma caixa ali de ajuda, mas só que eu não trouxe armas para isso, beleza? Até tentei ele pegar, mas só que eu saí do mapa. Depois, aquela caixa de ajuda ali. Depois vem umas pessoas te atacarem, tá? Certo que você faça a eliminação dos zumbis. Pode ver, eu mudei aqui. Estou com muita coisa. Não precisa de tudo isso. Agora que a gente já sabe o esquema e aonde está o general, é muito mais fácil, beleza? Pode ver, eu iniciei aqui no mapa, aqui embaixo. Agora o esquema é esse. Vou mostrar o procedimento certinho. Vou vir aqui pelo lado esquerdo, tá? Tomando muito cuidado com os zumbis. Pode ver que vai ter ali o... Olha lá. Vai ter os soldados. Tome muito cuidado para eles não te verem, para você não gastar armas. Você pode sim matar todos eles, tá? Mas como é uma área muito perigosa, sempre vem agulhão, sempre vem ali zumbis correndo atrás de você. Então é interessante você fazer a missão logo, tá? Se caso você tiver alguma coisa para você fazer, depois você vem e faça aqui. Farma, né? Faz o procedimento. Mas aqui para fazer mais fácil, sem matar nenhum zumbi, tá? Você vai ter que matar os zumbis que estão lá na frente, para você chegar até ele, beleza? Então trago uma arminha aí, mais ou menos. Pode ver que eu estou com a minha balestra. Ela é muito sensacional. Corri aqui para o lado esquerdo, superior de cima. Beleza? Olha lá, mesma coisa. Vai ter os zumbis ali, ó. Eu vou primeiro chamar a atenção do outro lado do canto. Beleza? Que ele é mais... Ih, rapaz, já está vindo ali um... Deixa eu ver. Está vindo um zumbizão ali, cara. É o carnudo. Então vamos fazer a eliminação do carnudo aqui na lança mesmo, beleza? Essa lança é muito boa, mano. Ela tira bastante dano. Perfeita para a gente poder estar... Eu ganhei aqui, tá? Tipo, fazendo missões aí dos mapas. Essas armas foram todas de missões, tá? Não foi nada comprando. Ou ganhando do jogo, não, tá? Ou ganhando da parceria. Foi tipo eu farmando mesmo, evoluindo. Trocando essas coisas e ganhei, beleza? Ó, esse daqui é o agulhão. Vamos lá matar o outro primeiro. Galera, mais uma vez. Se está curtindo aí, não é inscrito, se inscreva, mano. Beleza? Deixa o likezão no vídeo aí, mano. Para fortalecer, beleza? Vamos matar... Ai, agarra, mano. Vamos matar a garra aqui, ó. Na mão mesmo. Muito fácil. Agora que a gente já pega o esquema, pode ver que já foi bem mais fácil. Bem mais rápido do que na primeira tentativa. Porque a gente já sabe, né, mano? Onde que está. Já sabe o que fazer. Fica muito mais fácil, beleza? Vamos fazer aqui agora a eliminação do agulhão. Se esconde aqui no matinho, ó. Para dar um dano maior. Beleza? Atirei. Tirei um dano maior. Troquei aqui. Vou trocar para a lança. Fazer a eliminação aqui do agulhão na lança. Muito fácil. Perfeito. Foi feita a eliminação. Morreu. Agora tem outros carinha aqui, ó. Tem que tomar cuidado com esses caras, mano. Vou trocar aqui para uma arma. Tem que tomar cuidado com eles, ó. Atira e corre, mano. Eu até falei. Poxa vida. É que às vezes vem uns bootes, tipo, tenebroso, tá? Bem muito forte, mano. Pode ver que ele está pedindo uma arma de choque ali. Se eu tivesse uma arma, tipo, elétrica, eu matava ele bem mais facilmente. Beleza? Olha lá. Ele tem quase 3K, mano. Ele tem a vida do general, mano. E essa arma não está dando um dano nele. Eu vou quebrar ela logo, porque ela já está quebrando. Sendo que não era para eu ter feito isso, tá? Dá para eu ter pegado a lança ali e feito a eliminação com a lança, né? E economizado essa arma para fazer uma outra área. Mas não tem problema. Já foi feito ali. Olha lá. Já estamos quase eliminando ele. Muito fácil. Tipo, mesmo ele sendo chatinho, foi fácil. Bom sempre trazer comida aqui também para poder estar superando a energia, tá ok? Agora vamos lá, mano. A gente precisa... Já fez a eliminação ali. Eu acho que só vai ter um lobo, né? Se eu não me engano, vai ter um lobo. Olha lá. Isso mesmo. Deixa eu chegar aqui perto. Tem os canais parceiros também, mano. O Brunasso, Jordana. Está tudo aí na descrição aí, tá? Que grava um DOS também. Certo? Vamos lá. Vou pegar aqui o... O general. Vamos lá. Agora eu já coloquei uma sniper para mirar dele de longe. E vou atrair ele para cá. Que nem eu mencionei para vocês. Olha lá. Dá um tiro. E atrai ele para cá. Opa. Vem para cá. Beleza? Aqui eu já posso estar fazendo a eliminação dele. Vou fazer a eliminação na lança mesmo. Para não ficar gastando muita arma. Tanto que ele vai me acertar de longe. Não tem jeito. Então é mais fácil uma arma de perto. Pronto. Já foi feita a segunda eliminação aqui do sujeito. Vamos pegar aqui. Olha lá. Já dropou um A12 ali também, né, mano? Bem louca. Já conseguimos também o cogumelo. Então finalizamos aí o objetivo e apareceu o outro. Leva os cogumelos, ambas para a Bita. Lá no... Olha, já surgiu ali um... Vamos embora daqui. Entregar agora o cogumelo para a Bita e ver o que ela fala. Agora no porão aqui a gente vai falar com a Bita. Entregar aqui os cogumelos para ela. Vamos ver aqui o que ela tem a dizer. E aí, Bita? Quem me dera que o Sherp estivesse aqui para explicar o valor dos cogumelos. Mas o Sherp já era e ainda precisamos ganhar boa postura. Vou mostrar os cogumelos para Lenkovski. Lenkovski está chamando. Ele deve ter outra encomenda. Ora, ora, se não são meus andarilhos favoritos de novo, tenho um servicinho para vocês. Preciso de mais artefatos, lágrimas e olhares de sangue. Você consegue os olhares vermelhos com as aberrações, vagalumes e as lágrimas de sangue no entreposto. E aí, abrigo? Acha que consegue? Arr, vocês que sabem. Espera aí, nós ainda não. Opa, já desligou. Que idiota. Bem, um serviço é um serviço. Então finalizamos aí, tá? Agora apareceu mais uma missão aqui para a gente poder estar concluindo. Que é poder ir lá no porão misterioso e também no entreposto para poder estar conseguindo esses objetivos aí. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu estava na dúvida de como conseguir aqui esse de cogumelo. Aí quando eu descobri aí, eu decidi trazer para vocês uma dica muito importante. Se você gostou, o YouTube entendeu, o algoritmo do YouTube entender que você está gostando aí do conteúdo. Beleza? Então um grande abraço e fui!